E pá, e ô Sai do chão e vem, vem, vem Pá, e ô Vem, amor, vem, vem, vem Amor, que saudade Que saudade de você Vem me ensina a perceber Os segredos desse amor Pequena Quero tanto te dizer Que eu não vivo sem você O segundo é você quem faz mirar Ô meu... Bota fogo e venha! Bota fogo na minha vida Pra aquecer meu coração E já não temos mais saída Não me diga não Pra ficar tudo perfeito Pra ficar tudo perfeito E vem viver essa paixão Uma andorinha só Tá legal, tá legal Banana coral Pra parar, sai do chão E vem, vem Voa, voa Quero ter os seus amassos Vem voando Vem voando Vem, vem, vem E voa, voa Vem voando pro seu ninho Pois ninguém vive sozinho, amor Eu não vivo Eu não vivo Tá legal Sai do chão Sai do chão Vem, 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 vem Vai Não tá aí, vai Eu Tira o pé do chão E vem, vem, vem E vai Comigo, vai Amor Que saudade de você Vem, me ensina a perceber Os segredos desse amor Ioi, 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 ioi Pequena Quero tanto te dizer Que eu não vivo sem você O segundo É você quem faz virar O meu mundo Bota fogo e vira Bota fogo na minha vida Pra aquecer Pra aquecer meu coração E já não temos mais saída Não me diga não Pra ficar tudo perfeito Pra ficar tudo perfeito E vem viver essa paixão Uma autoria só Prepara É voa, voa Banda na coral Sai do chão, baby Boa, voa Quero ter os seus amassos Vem voando Vem voando Vem, 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 vem Vem voa, voa Vem voando pro seu ninho Pois ninguém vive sozinho Eu não vivo Eu não vivo Vem Viva Eu não vivo Eu não vivo Vem voando Eu não vivo Vem voando